Olá, hello, bonjour, preparadíssima para dizer olá a todos nas mais variadas línguas. De facto, vamos estar juntos dia 25 de setembro. Memorizem, ponham na agenda, dia 25 de setembro é um grande dia onde vamos poder partilhar muitas das emoções que foram sendo vividas ao longo deste tempo em que eu estou a fazer parte da LR, muito feliz com o meu, vamos lá ver se toda a gente sabe dizer meu, aí é em português, pode ser, e dizer meu para de facto celebrarmos o sucesso daquilo que tem sido não só o meu percurso na LR, mas também da própria empresa que tem crescido e muito nos últimos anos. Queremos celebrar? Eu acho que queremos dançar e por isso não vai faltar a este encontro, pois não? Então até dia 25! E aí